Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovado e solicita a sua subscrição. Calhens, considerando o requerimento de sua autoria. Requerimento de comissão, sem número, de autoria do deputado Sr. J. Rodrigues, que requer seja encaminhada a Cujudoria de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedir de providência para que sejam instaurados procedimentos de inquérito policial militar e sindicato administrativo em desfavor do capitão Wagner Sobreira Substirsk pelo cometimento em tese do crime de abusuridade e transgressões disciplinares durante o coerência realizada na cidade de Uberlândia. Em votação, requerimento. Os senhores deputados aprovam nesses como se encontram. Aprovado. Requerimento em comissão, também do deputado Sr. J. Rodrigues, requer seja encaminhada a promotoria de Justiça e Defesa de Direitos Humanos e apoio comunitário de Minas Gerais, pedir providência para que seja apurada a ocorrência de abuso de autoridade pelo capitão PM Wagner Sobreira Substirsk em desfavor da senhora Yara Célia Machado, idosa de 75 anos, que após ter sua audiência revistada, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, que tinha como alvo o senhor Leandro Machado Araújo, foi conduzida à delegacia pública de Uberlândia pela suposta posse regular de duas munições Cali 380. Desta forma, de não disposto, quanto com o apoio dos pares, aprovação desse requerimento. Em votação, requerimento. Os senhores deputados aprovam nesses como se encontram. Aprovado. Requerimento em comissão, de autoria do deputado Sr. J. Rodrigues, deputado que subscreve, requer seja o capitão PM Wagner Sobreira, convocado a comparecer em reunião dessa comissão para prestar os devidos esclarecimentos quanto ao cometimento em tese de crime de abusualidade em transgressões disciplinares em Uberlândia. Em votação, requerimento. Os senhores deputados aprovam nesses como se encontram. Aprovado. Requerimento 13.051, 2018. Requer seja encaminhado à governadoria do Estado de Belo Horizonte. Pedir providência de determinar que Igor, J. B. Diniz, terceiro, estagiário do PM, número de tal, seja transferido da cidade de Uberaba para Uberlândia. Autor, deputado Sr. J. Rodrigues. Os senhores deputados, que eu aprovo permaneço como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidente dos trabalhos ao presidente, deputado Sr. J. Rodrigues. Agradeço, deputado João Magalhães. Só para informar a vossa excelência, o plenário está suspenso lá para entendimento, mas eu gostaria de trazer aqui, deputado João Magalhães, essa, eu não sei se os anexos do Laura se encontram aqui, eu queria apenas mostrar a ocorrência policial. Trata-se de uma condução, eu diria, absolutamente inadequada, uma ocorrência muito mal conduzida, que iniciou ontem, por volta, de 7h53 da manhã, de 7h53 da manhã, onde uma senhora de 75 anos foi conduzida para a senhora Iara Célia Machado, por ordem do capitão Wagner Sobreira Chubitizic. Esse capitão, durante o questionamento do filho dessa senhora, chegou a mandar o filho tomar naquele lugar, e o vídeo foi gravado. Olha, não é assim que um policial militar pode conduzir uma ocorrência policial. Um capitão de polícia, que chega a mandar um cidadão, um civil, durante um trato de uma ocorrência, que estava indignado pela condução da sua mãe, de 75 anos de idade, pela posse irregular de duas munições 380, que não era dela, e que ele mesmo já havia registrado que estava no quarto da pessoa que era alvo de um mandado de busca e apreensão. Portanto, um posicionamento completamente inadequado. Ao meu ver, nós constatamos aí o crime de abuso de autoridade, constrangimento ilegal, sem prejuízo das demais transgressões disciplinares. Um capitão da polícia militar, aqui, eu repito o nome, capitão Wagner Sobreira Chuvitsky, lá do 32º Batalhão, da Companhia Tático Móvel, da 200 CIA, do 32º BPM, lá de Uberlândia, que manda um cidadão, um civil, que estava questionando pela forma abusiva que ele tinha conduzido. A senhora, de 75 anos, ficou de 10 horas da manhã, de ontem, dia 19, até as 2 horas da madrugada, de hoje, dia 20, na delegacia, completamente desnecessária. Eu não estava lá, mas ao ouvir os relatos, e nós tivemos aqui vários auses de policiais militares, dos próprios policiais militares, revoltados com a situação. Um comportamento absurdamente inadequado, desrespeitoso. Você ver um vídeo, um capitão da polícia militar, mandar um cidadão, um civil, durante uma discussão, dentro do quartel, tomar naquele lugar, é algo inadmissível para o oficial da polícia militar. Ele deveria ter um pouco mais de postura, ele deveria ter um pouco mais de decência e respeito à farda e à própria polícia militar, instituição que pertence à nossa bisecular polícia militar de Minas Gerais. Portanto, estão aprovados. Um pedido de convocação para que ele venha prestar esclarecimento à Comissão de Segurança Pública, considerando ainda que a advogada, eu gostaria de pegar aqui os requerimentos, a advogada, de nome de Luciana, tentou assistir, tentou assistir, Luciana Aparecida de Freitas, ela tentou assistir à senhora Iara, que era a pessoa que foi conduzida por causa de duas munições que não eram dela, que ela era a mãe da pessoa que era o alvo da busca e apreensão, que o capitão sabia que pertencia ao alvo, mas mesmo assim conduziu de forma absurda, de forma arbitrária, essa senhora. A advogada, Luciana Aparecida de Freitas, não pôde entrar no quartel para acompanhar a sua cliente, a dona Iara, essa senhora de 75 anos. Como se quartel fosse um lugar que as pessoas não podem entrar. Quartel é repartição pública como qualquer outra repartição pública. não existe-se muito menos uma advogada em exercício da sua atividade. Feriu, inclusive, o estatuto e as prerrogativas previstas do advogado que estava assistindo a sua cliente. Então, nós encaminhamos aqui também para a promotoria de defesa dos direitos humanos, para que apure. Nós estamos mandando cópia do boletim de ocorrência, mas um DVD contendo as imagens e, principalmente, as imagens onde o capitão manda o filho dela tomar naquele lugar. É um absurdo, deputado D. Seu Ribeiro. É uma coisa que quando eu ouvi aqui, quando eu cheguei aqui no meu WhatsApp e eu percebi, eu falei, eu não estou acreditando que isso está acontecendo. Tamanha a nossa insatisfação. Eu quero que a nossa assessoria, a doutora Laura, solicite a assessora de imprensa do gabinete para que já pegue a cópia desses requerimentos e já faça uma nota publicana, a nossa nota de repúdio em relação à atitude do capitão, e eu faço aqui a leitura novamente do nome do capitão, Wagner Sobreira Chuvitiski. Chuvitiski. Capitão, o número de polícia 136-922-2. O capitão certamente deve ser o comandante da duzentésima companhia, duzentésima companhia do 32º BPM na cidade de Uberlândia. Fica aqui registrado. A presidência também vai suspender os trabalhos por tempo indeterminado. Estão suspensos os trabalhos. Obrigado, Edson. Edson, o que você falou, estou à disposição. E principalmente,